William e Kate já são maridos e a mulher. O duque e a duquesa de Cambridge saíram a poucos minutos daqui da abadia de Westminster, onde foi celebrada a cerimônia. Milhares de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população. A partir da varanda é tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra.